Um registro em relação a Caroline, porque todos me disseram que eles estavam mantendo uma administradora do governo anterior. Não. Caroline era minha diretora, a mídia de Taguatina, e foi indicada para o cargo como apoio da ordem pela sua competência. Então eu não poderia exonerar uma pessoa que era de um governo passado, que era uma pessoa que eu confiava e que eu confio no trabalho. Eu parabéns. E o que eu adoro...